Tolendal e suas novidades. Fala aí. O que a gente tem aí, Tolendal? Cara, é... Da KWA é uma Centurion Arms. Que é uma... Tem uma gearbox um pouquinho mais moderna da KWA. Ela é toda KWA por dentro. Você dá pra ver aqui do outro lado dela. A Centurion Arms é o quê? É uma... Como se fosse a Magpul. Ah, entendi. Ela é da PTS. Tem algumas peças da PTS. O estoque dela é da PTS. O rangeguard é da Centurion Arms. Só que por dentro ela é toda KWA. A última gearbox da KWA. Acho que é V3. É, Centurion Arms. É, Centurion Arms. Eu nunca tinha visto. Pra mim é novidade. É. Então, ó. Você sempre com equipamento diferenciado, né? Esse é meu garoto, hein? Tamo junto.